Café Torá apresenta A Caverna de Zedequias A nossa visita no dia de hoje é na Caverna de Zedequias em Jerusalém Este é um dos locais mais incríveis na Cidade Santa Daniela é a maior caverna artificial descoberta até hoje na Terra Santa O nome da caverna foi dado a ela devido a tradição judaica de que o rei Zedequias O último dos reis de Judá teria se escondido nela por dois ou três dias Antes de tentar fugir rumo a Jericó Quando foi preso, seus filhos foram mortos diante dele e seus olhos foram arrancados na Babilônia Esta caverna tem 9 mil metros quadrados Em sua área conhecida Tem cerca de 100 metros de largura e 300 metros de comprimento Formando o maior complexo de salas subterrâneas conhecido em Jerusalém Há quem acredite que a caverna na realidade é ainda maior E chega até debaixo do monge do templo Segundo uma das crenças judaicas antigas A extensão da caverna é muito maior do que se pode imaginar Ela levaria o rei Zedequias até bem próximo da cidade de Jericó E quando ele saiu na extremidade do complexo Na região do Vale do Jordão É que ele teria sido apanhado pelos caldeiros Dentro da caverna existe também uma fonte Que é chamada de fonte das lágrimas do rei Zedequias A água ali brota das infiltrações de água pluvial Através da rocha calcada Mas a autoridade de arqueologia de Israel Desaconselha o público a bebê-la A caverna foi redescoberta no século XIX Quando então a notícia chegou aos europeus Os maçônicos a identificaram como sendo O local de onde o rei Salomão teria extraído as rochas Para a construção do primeiro templo de Jerusalém Fato que não tem muita base segundo a arqueologia O famoso arqueólogo britânico Charles Simon Clemend Gannot Descobriu na parede do salão de entrada da caverna Uma gravação que data do período do primeiro templo De um animal semelhante a um cavalo com asas Segundo as pesquisas feitas no local A maioria das rochas retiradas ali Na realidade Foram utilizadas na construção do templo de Herodes Isto devido aos detalhes dos cortes nas rochas E molduradas Característica típica da obra impressionante de Herodes o Grande Mas não há como negar o uso das rochas da caverna No período do primeiro templo Pois a falta de marcas de retiradas do período de Salomão Não quer dizer que Herodes não poderia ter retirado Da mesma região que o primeiro construtor o fez No século XIX O Fundo de Exploração da Palestina Fez uma série de estudos arqueológicos na região da Cidade Santa Boa parte dos membros do fundo eram maçônicos Tanto os ingleses e franceses Quanto os oficiais do Império Turco Otomano Por causa da crença dos maçônicos Os chamados construtores livres De que este era o local da pedreira de Salomão Eles passaram a realizar no local Suas cerimônias místicas anuais O que atraiu um grande número de visitantes no local Por muitos anos Diversos eventos maçônicos foram efetuados No maior de todos os salões da caverna Que hoje é conhecido como o Salão da Maçonaria E somente pararam de fazer os eventos Por causa da Guerra da Independência de Israel Em 1948 Quando o local foi bloqueado pelos jordanianos A caverna foi viabilizada para visitas Somente após a unificação de Jerusalém Em 1967 Após a Guerra dos Seis Dias Nos dias de hoje A caverna de Zedequias Está aberta ao público Que pode visitar este local Após pagar uma pequena taxa Na entrada do complexo Ela está localizada Um pouco mais A leste da Porta de Damasco Junto às moradas Da cidade velha de Jerusalém Uma visita à caverna de Zedequias É simplesmente uma experiência incrível E pode te trazer a sensação Que tiveram aqueles que se esconderam Há 2.400 anos atrás Do Cerco dos Babilônicos Nós vamos seguir adiante Nos passos dos heróis da Bíblia Ouro poromem A viatura do Pipa A viatura do micro À certaagem À certaagem A viatura docro É sóonte A viatura do 16